Eu vou mostrar pra vocês agora esse cabelo que eu tô, tá? Esse cabelo aqui, ó, tá? Preto com patinado, e aí eu coloquei no meu cabelo só dois pacotes, tá? É muito simples de colocar, muito fácil, durou duas horas só pra colocar. Aproveitei as tranças que eu já estava e só fiz acrescentar o cabelo, tá? Ele não embaraça, tá? Tô duas semanas já com ele e ele tá perfeito, ou seja, a fibra é muito boa. Como eu sempre falei, que as expressas vão colocar de várias cores. Ele solto como ele preso, né? Depois você pode aproveitar essa mesma fibra, que ela sai inteira e colocar como tranças, as tranças soltas. Então é muito simples de fazer, na verdade, assim, é prático. Super prático de fazer e dura bastante, tá? E tô adorando, entendeu? E aí você... Porque você pode colocar várias cores, entendeu? E tanto que eu tô até com dó de tirar essa, porque eu tô adorando. Vou ficar mais um tempinho. E você também pode reaproveitar, porque na hora de você tirar, é só você tirar por aqui e sair a fibra inteira, tá? Então você pode aproveitar ela, talvez, pra colocar box-breads. E aí, depende da sua utilidade. Mas ele é muito bom. Eu quis com os pacotes pra você colocar, tipo, na cabeça toda. Claro que você pode colocar mais se você quiser. As minhas mechas também foram marcas. Então, assim, uma pessoa colocou, fez as tranças, porque eu já tinha colocado um cabelo uma semana antes. Aproveitei as mesmas tranças que estavam e coloquei outra cor, né? Que é essa cor aqui. Então, muito legal. Eu tô gostando bastante. Tô adorando, né? Adorando, na verdade. E, como eu falei pra vocês, é super fácil de fazer, rápido, entendeu? E você muda o visual, tipo, excelente. Eu, pelo menos, adorei. E aí E aí E aí